O sonho de ganhar na loteria e ficar milionário. No Repórter Justiça desta semana, você vai ver que nunca no Brasil se apostou tanto como no ano passado. E o dinheiro das apostas não vai todo para os premiados. Parte dele é usada pelo governo para financiar áreas como educação, esporte e previdência. Um joguinho, uma aposta na sorte e muita esperança. Esperança de melhorar mais a vida da gente. Além de esperança, tem uma palavra-chave importante, fé. E a torcida ajuda, viu? Porque ficar secando o jogo dos outros é demais, né? Meu esposo, ele sempre gosta de jogar. Aí eu falo para ele, amor, você não ganha, amor, você não vai ganhar. Aí ele, como assim que eu não posso ganhar? Você fica falando que eu não vou ganhar, eu não vou ganhar. Eu disse, você tem que ter fé. Eu disse, mas eu tenho fé. Ele disse, eu acho que você não tem que você estar falando que eu não vou ganhar. É, ilusão de muitos, realidade de poucos. Tem que arriscar, né? A socha é para poucos, mas ela vem uma hora, tem que vir, né? Todo esse desejo de ficar milionário é o que movimenta o mercado das loterias oficiais. Quem costuma fazer uma fezinha, tem várias modalidades para escolher. Tem a Aquina, Mega Sena, Loto Mania, Loto Fácil, Dupla Sena e Loteria Esportiva. É, e ainda tem a Instantânea, Loto Gol, Time Mania, Loteca e Loteria Federal. Agora tem uma coisa, viu? É preciso lembrar. Nesse entusiasmo de jogar, muita gente acaba envolvendo inocentemente os filhos nas apostas. Seja pedindo para que eles marquem os jogos ou mesmo que vão às lotéricas fazer as apostas. Nem pensar, não pode. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que é dever da sociedade de todos zelar pela criança, pelo menor, é um dos dispositivos que contém ali. Mas, em outro momento, esse mesmo diploma legal, ele determina que não deve se permitir que as crianças participem de jogos ou realizem jogos de azar. Agora, o papel de fiscalizar para que essas situações não ocorram é do poder público, é do Estado. No Brasil, é o próprio governo que explora esse tipo de jogo. Como os jogos de azar são considerados contra a menção, a lei previu uma exceção. A exploração de loterias é privativa da União, nos termos da Constituição de 1988. Um marco jurídico no assunto é o Decreto-Lei 6.259, de 1944, que foi alterado pelo Decreto-Lei 204, de 1967. Segundo esse decreto, a exploração de loterias trata-se de serviço público exclusivo da União. Diz ainda que a renda líquida obtida com a exploração do serviço de loteria será obrigatoriamente destinada a aplicações de caráter social e de assistência médica, empreendimentos do interesse público. Ele criou essa permissão de explorar e, ao mesmo tempo, estipulou uma regra de que seria uma contraversão penal à prática do jogo de azar, basta ter um monopólio da exploração do jogo de azar e, com isso, poder ter uma fonte certa de arrecadação. Se derruba a contravenção penal da prática do jogo de azar, as instituições privadas poderiam também explorar esse nicho do mercado e aí iria comprometer a arrecadação do governo, que teria dificuldade de competir com os entes privados. A Caixa Econômica Federal é responsável pela operacionalização desse tipo de jogo de apostas e também responsável pela concessão de autorizações para sorteios realizados por empresas e outras entidades da sociedade civil, exceto instituições financeiras. Dentre as modalidades de loteria, a mais lucrativa é também a que distribui o maior valor em premiação, a Mega Sena. O sonho de todo brasileiro era ganhar na Mega Sena, principalmente a Mega da Virada, que é onde surge mais de 200 milhões aí, então todo mundo fica pensando, sonhando com ela. E não é que no meio de tanta gente, eu mesmo, já vivi a sensação de ganhar na Mega Sena? É isso mesmo, foi num bolão em família na Mega Sena da Virada, aquele sorteio de fim de ano. Eu me lembro que naquela ocasião, muita gente pelo Brasil afora também sentiu o gosto de acertar pelo menos quatro dezenas a quadra na Mega Sena da Virada. Foram 85 mil bilhetes premiados junto com o meu. Aí já viu, né? Muita gente deu pouco dinheiro, uns 500 reais mais ou menos. E é assim, ganhando ou não, as pessoas vão arriscando. E riscando esses papeizinhos aí, os volantes. No ano passado, o brasileiro estabeleceu um novo recorde. As loterias exploradas pelo governo arrecadaram quase 10 bilhões e meio de reais. É isso mesmo, 10 bilhões e meio de reais. Essa dinheirama superou em mais de 7% o valor que entrou nos cofres públicos em 2011. 9 bilhões e 700 milhões de reais. Muito dinheiro. E eu não sei pra onde é que ele vai. Teoricamente, tirando o valor que é pago em premiação, metade do que é arrecadado tem destinação certa. É usado para financiar atletas, artistas, a previdência social e a educação do país. Os números divulgados pela Caixa mostram que, em 2012, o esporte brasileiro recebeu 707 milhões de reais. A segurança, 315 milhões. Juntos, a Seguridade Social, a Cultura e os demais beneficiários receberam quase 3 bilhões. Do total arrecadado pelas loterias, quase 5 bilhões foram investidos para desenvolver áreas como a educação. Mais de 500 mil estudantes hoje são financiados com recursos provenientes das loterias. O mundo inteiro se utiliza disso. A maioria dos países hoje exploram a loteria. Até porque você tem necessidade de arrecadar recursos para aplicação em algumas áreas importantes do desenvolvimento do país. Isso, como eu disse, a Seguridade, a Educação. Então, é uma prática mundial que, realmente, a loteria tem essa finalidade. Você poder explorá-la e ir fazendo uma parte do dinheiro que você arrecada, podendo reverter em benefício da sociedade como um todo. Veja a seguir os passos para se tornar o empresário lotérico. Eu volto daqui a pouco. Processo Penal Esse é o tema do Saber Direito desta semana. O professor e juiz Adeildo Nunes fala sobre execução penal, crise do sistema carcerário e educação nos presídios. Saber Direito. Conhecimento e informação ao seu alcance. Aqui na TV Justiça. Anote aí. A Câmara Municipal de Romaria, em Minas Gerais, vai realizar concurso para o cargo de advogados. Há apenas uma vaga e o salário é de dois mil reais. As inscrições podem ser feitas pelo site www.máximaauditores.com.br até o dia 16 de abril. E a taxa de inscrição é de cem reais. As lotéricas mudaram. Além das apostas, é possível fazer saques, abrir contas. Você já imaginou ser um empresário do ramo da sorte? Saiba o que é preciso para abrir uma unidade, comercializar todas as modalidades de loterias e atuar na prestação de serviços. Desde que foram criadas, as casas lotéricas evoluíram muito. Hoje não é fácil entrar nesse negócio para abrir uma agência de loterias. É preciso obedecer a critérios definidos pela Caixa Econômica Federal. O regime de permissão que regula a atividade comercial entre a Caixa e o empresário é regulamentado pela Lei 8.987, de 1995, e trata da delegação, mediante licitação, da prestação de serviços, no caso loterias, concedida pela Caixa. Tem regras, nós trabalhamos dentro da lei de permissões, que é a lei que rege. Então, quando a Caixa resolve fazer a expansão, fazer a abertura de uma lotérica, há uma definição do local, do perímetro que nós queremos instalar aquela lotérica naquele determinado município. A Caixa publica um edital e lá tem todas as condições que cada um dos interessados deverá atender para participar desse processo licitatório. Uma pessoa física, maior de idade, pode participar? Sim. Uma vez sendo o vencedor, ele deverá constituir uma pessoa jurídica para poder operar a lotérica. Quando está interessada em ampliar o número de representantes, a Caixa faz um estudo de potencialidade de mercado para definir onde quer instalar novas agências. O edital do processo de seleção é publicado na imprensa oficial. Depois da escolha, o novo lotérico firma contrato de adesão com a Caixa, recebe treinamento para a padronização do imóvel e para a operação dos equipamentos. O montante do investimento a ser feito pelo empresário depende da localização. Nós tivemos situações no ano passado, por exemplo, que o nosso objetivo principal era instalar loterias em todos os municípios onde a gente não tem agência na Caixa, como forma de garantir esse acesso a serviços a toda aquela comunidade. E você tem um valor que vai de 15, 20 mil a 100 mil. Então, não tem como estipular um valor que a pessoa vai investir. Vai depender efetivamente do local de instalação. Além da venda de bilhetes de loterias, a nova agência tem que se concentrar também nos serviços bancários oferecidos pela Caixa. Para os dois negócios, é preciso ter perfil e dinheiro para começar. Um perfil empresarial bom, ter uma vida pregressa também boa e tem um aporte financeiro também que conta, né? Muita gente faz um aporte financeiro. Hoje eu não sei quanto está isso, mas nas últimas licitações que eu tenho ouvido falar, chegaram a um aporte financeiro de 250 mil, 300 mil reais, às vezes mais. Raul Neto entende do ramo. Ele já tinha o perfil para o negócio. Era gerente de banco quando comprou a primeira lotérica, em 1995. Demorou dois meses para concretizar o negócio pelo excesso de burocracia. O trabalho prosperou. Afinal, é o olho do dono que engorda o negócio, não é? E aí, ficou fácil comprar outra agência. Como eu já era lotérico e já tinha mais de 14 anos como lotérico, eu comprei a outra e não houve problema nenhum para transferir. As casas lotéricas de hoje agradam em cheio quem precisa pagar contas. As lotéricas recebem boletos, fazem abertura de contas bancárias, pagamentos de benefícios sociais, saques da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Eu não gosto muito de andar em banco, né? Que anda acontecendo tanta coisa, a gente fica até cismada de entrar dentro de banco. E quando eu vejo que não está muito cheio, eu venho rapidinho e saio. Quando está muito movimentado também, eu nem entro. Acho bom, porque abre mais possibilidades para o usuário, né? Muitas vezes o banco, por fazer vários serviços, não só de pagamento, incha o serviço. E se aqui nós temos a opção de pagamento, não precisa ir lá enfrentar aquela fila com tantas outras opções de serviço que o banco oferece. Contas, depósitos na Caixa, pagamento de boleto, isso facilita bastante. Tem mais caixas disponíveis, muitas vezes a lotérica oferece cinco caixas trabalhando, o banco oferece dois, às vezes um. Então o serviço costuma ser mais rápido na lotérica. Também até pelo horário, que vai até cinco, né? E o banco até quatro, de uma hora a mais. Só que o que ficou melhor para a população em termos de serviços bancários, não agrada muito aos lotéricos. A boa lotérica, a lotérica que realmente oferece tranquilidade e rentabilidade, tem sido a lotérica que tem recebido mais jogos, porque os jogos têm uma rentabilidade maior. Eu sempre falo que se o recebimento de conta fosse coisa muito boa, rentável, os banqueiros não iriam terceirizar esse negócio. Agora, quem aposta tem que ficar de olho vivo. Muita gente que vai pagar conta e ali no meio dos boletos faz uma aposta e acaba perdendo o bilhete. O negócio é o seguinte, prêmio de loteria é pago a quem está com a prova da aposta que foi feita, mesmo que não seja o dono do recibo. A jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça, já vem consolidando isso há algum tempo, entende que o bilhete premiado é um título ao portador e a função do devedor é quitar ou pagar, entregar o prêmio para aquele que apresenta sob pena dele não estar descumprindo com as regras e ficar em débito. E se tiver que responder por isso. Tem um projeto de lei que está parado há algum tempo na Câmara, exigindo que no momento da aposta o atendente exija ou peça a identidade do apostador para fins de registro, para evitar que esse tipo de situação ocorra, ou para evitar também que o bilhete premiado seja utilizado como lavagem de dinheiro, que também é comum, como é um título aportador, eu posso receber o título e eu posso vender para quem eu quiser, por menos do que o bilhete vale, por mais. Para pagar o prêmio sem cair em uma armadilha de um bilhete falsificado, por exemplo, a Caixa Econômica Federal se certifica da legitimidade do bilhete. Aquele bilhete que as pessoas têm em mão e que é o único recibo que o habilita a receber o prêmio, a gente não pode explicitar, mas ele tem uma série de quesitos de segurança que só nós conhecemos e serve justamente para essas situações. Caso a gente perceba algum tipo de adulteração, nós temos como fazer um batimento com as nossas questões de segurança e demonstrar oficialmente que aquele bilhete não é premiado. Então, aquele bilhete tem uma série de regras que nos permitem validar ou não uma aposta. Uma pessoa que ganha pode se dirigir a qualquer agência da Caixa quando o prêmio for de maior volume ou então ela pode receber diretamente em uma unidade lotérica. Nesses casos, quando a pessoa vai a uma agência, ela é obrigada a se identificar e para isso ela tem que apresentar um documento com foto oficial, uma identidade, uma carteira de habilitação e, principalmente, ela tem que estar escrita na Receita Federal e tem que ter um CPF válido. Depois do intervalo, você vai conhecer brasileiros que tiraram a sorte grande. Não saia daí. Eu volto em instantes. Ela já esteve à frente de vários projetos, entre eles o da Orquestra Arte Brasília, ao interpretar clássicos da música popular brasileira. A nossa convidada desta semana, no refrão, a cantora brasiliense Tamara Saraiva, tem dois álbuns gravados e se prepara para lançar o primeiro DVD da carreira, que teve início em 2003. E no quadro Pauta Musical, o professor da Faculdade de Educação da UNB, Remy Castione, conversa conosco sobre a música Lâmina, composição de Nonato Veras. Tudo isso você confere no refrão desta semana, que está imperdível. Refrão, um jeito diferente de escutar música. Ler, escrever e fazer as primeiras operações. Muitas descobertas e um direito, que deve ser garantido a todas as crianças brasileiras. E para isso, não basta alfabetizar. É preciso alfabetizar na idade certa, até os oito anos de idade, ao fim do terceiro ano do ensino fundamental. Para avançar neste desafio, governo federal, estados e municípios estão unidos em torno de um pacto. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Serão realizados grandes investimentos federais na formação de professores, na gestão escolar e na produção de recursos didáticos. Prefeitos, secretários de educação e diretores de escolas. Certifiquem-se se o seu município já faz parte deste compromisso com a alfabetização das nossas crianças. Um compromisso do Brasil e de todos os brasileiros. Você vai conhecer agora histórias de gente sortuda que ganhou na loteria. O verdureiro que ficou milionário da noite para o dia e se tornou empresário. E quais são as chances de ganhar na loteria? Veja as dicas de números da sorte de quem apostou e faturou. A primeira loteria do Brasil surgiu em 1962. Era a loteria federal, depois veio a loteria esportiva. Aquela em que você apostava nos vencedores de 13 partidas de uma rodada dos campeonatos estaduais de futebol. Os 50 anos das loterias no Brasil são comemorados com uma exposição na Caixa Cultural em Brasília. Sorte da Arte. É, mas diferente da sorte em exposição, quem ganha na loteria hoje em dia não gosta de se expor, não. A equipe do Repórter Justiça percorreu 50 quilômetros do centro de Brasília até aqui, Panaltina, ainda no Distrito Federal, porque a gente quer conhecer um ganhador da Mega Sena. Ele aceitou gravar com a nossa equipe de reportagem, mas impôs algumas condições. Uma delas é de não ser identificado. E a segunda é que ele marcou com a nossa equipe de reportagem um encontro em frente à delegacia da cidade, naturalmente temendo que fosse algum trote, ou enfim, temendo pela segurança da família dele. A gente vai encontrar esse homem agora para que ele conte para a gente como é que foi essa experiência de ganhar na loteria. Um homem simples, 49 anos de idade, nascido na roça, e que ganhava vida vendendo frutas e verduras. 600 reais por mês era o dinheiro que ele tinha para viver. Seis filhos para sustentar. Foi depois de investir o último tostão nas mercadorias que comprou para revender, que ele recebeu a notícia do irmão. Parece que ele já sabia que era eu, né? Falei, ó, deu um ganhador de Brasília e eu pensei, não sei, foi mesmo, cara? Aí eu falei, qual foi o número que deu? Ele falou, ele era inteligente, gravando na hora, né? Falei, ó, deu 11, 18, 20, 58, 60. Falei, foi, eu ganhei. Porque eu sei o número que eu jogo, né? Foi a minha, foi, não acreditou, né? Foi, 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 tal jornalzinho, emoção jornalzinho. Falei, caramba, 11, 18, 20, 58, 60, foi eu, eu joelhei. Falei, obrigado, meu Deus, obrigado. Fiquei meio assim, emocionado, comecei a chorar, né? Falei, poxa, tanta dificuldade que eu tive, né? Se tem motivo assim, eu me molhava todinho, né? Não usava nem nem capa, todo sujo, né? Não almoçava direito. O lugar do almoço, eu fazia jantar, entendeu? Porque muita coisa pra você fazer, você não podia esperar. Os caras precisavam da mercadoria, eu tinha que correr atrás pra ganhar meu dinheirinho, né? 1 milhão, 438 mil reais líquidos. Foi o prêmio da Quina que o sortudo ganhou sozinho. Ele diz que o segredo é a persistência. Os números sorteados naquele sábado de setembro de 2011, vinham sendo apostados incansavelmente ao longo de 12 anos. Aí vem a recompensa, né? Comprei três imóveis, comprei um mercado, né? Comprei uma caminhonete, né? E comprei mais uns três carros, porque deu um carro pra meus filhos, né? Antes, as apostas nas loterias eram de 20 reais por semana. Hoje o gasto é muito maior, 200 reais, porque pra ele, um raio pode sim cair mais de uma vez no mesmo lugar. Uma vez quando eu fiz essa quadra, né? Eu falei, rapaz, então é bobo. Não gasta mais dinheiro, não. Porque não vai ganhar de novo, não. Mas aí, eu fiz essa quadra, agora vem aqui, né? Só o olho. É, mas não se anime. Não é tão fácil quanto pode parecer. É o que diz este matemático. Na Mega Sena, por exemplo, só leva o prêmio principal quem acerta as seis dezenas sorteadas. Quem faz o bilhete simples, um joguinho que custa dois reais, tem uma chance em 50 milhões. É difícil, né? Pra vocês terem uma ideia, 50 milhões dividido por 200 mil pessoas, que até bem pouco tempo atrás era a capacidade máxima do Maracanã, dá 250. Então, imaginem, 50 milhões de cartelas é como se eu tivesse um estádio, 250 estádios do Maracanã lotados e a gente selecionasse aleatoriamente uma pessoa. Uma pessoa acertou em 250 Maracanãs lotados. Essa é a chance que você tem quando joga na Mega Sena. A remota chance de ganhar não desanima seu divino de 75 anos. Ele joga na loteria há 15 anos, gasta 300 reais por semana e já ganhou. Faturou 20 mil reais. O que o senhor fez com esse dinheiro? Ah, eu gastei com o jogo de novo. Gastou tudo com o jogo de novo? Tem uns 10, uns 3 ou 4 anos isso, então vem jogando, jogando, já foi de novo. Tá na hora de ganhar de novo, então. Tá na hora de ganhar de novo, é agora. Com toda essa experiência aí, dá uma dica pra gente, seu divino. 10, 12, 14, 24, 35, 42. Tá aí a dica, se vai dar sorte a gente não sabe, mas você vai conhecer agora outro sortudo que também gosta de compartilhar as dezenas da sorte dele. Eu jogo 7, 10, 12, 33, 44, 57. Esse são os números dos meus favoritos. Eu jogo 7, esse eu faço mais jogos, mas esse eu não deixo de jogar. Benício ainda não ganhou com esses números, mas já faturou um bom dinheiro em um bolão. Sorte dele, azar de quem não apareceu pra comprar a cota. Eu vim pagar uma conta aqui e fazer um jogo. Aí a moça me ofereceu a última cota com o rapaz que participava da cota e não ia chegar a tempo pra comprar. Então ela me ofereceu, eu falei, eu não posso participar porque eu só tenho 10 reais. Até então eu não sabia o valor, eu falei, não, mas é 8,50. Aí eu comprei. Aí eu fui pra casa, guardei o meu jogo em casa. Na semana seguinte, eu venho na fila, estava aqui na fila, né? Aí ela me chamou. Falei, você já recebeu o seu prêmio? Aí eu falei, não. Aí eu falei, cadê a cópia do jogo? Aí eu saí, fui em casa, estava com o carro aqui e saí a pé. Fui em casa correndo, pegou o meu volante, esse e ganhei 20 mil e 600 reais. E pra você que gosta de jogar os mesmos números sempre, o matemático André Brandão explica a chamada teoria da esperança matemática. Então dentro do jogo de loterias, que é uma combinação numérica, a gente entende que jamais você vai repetir um grupo de seis dezenas. Então quando você joga sempre a mesma dezena, você vai aumentando, ainda que num percentual muito pequeno, as chances dele acontecer uma hora. Tá bom? É como o jogo de dados. Aí você joga o dado, dá número 1. Você vai mudar? Não. Eu vou jogar de novo, apostando de novo no número 2, na esperança que agora ele dê. Observe que em seis tentativas, existe uma probabilidade de em pelo menos uma você acertar. Ok? Então se eu ficar mudando, é como se fosse assim, eu já joguei uma, mas eu tenho seis tentativas pra dar o número 2. Aí eu resolvo jogar uma, agora eu vou apostar no 3. É como se eu voltasse pra começar de novo. É isso. Se não falta a vontade de ganhar, agora também não faltam as dicas pra isso. E nem falta também o nosso boa sorte pra você. Hoje eu vim caminhando na rua e achei o número lá, eu joguei. Quem sabe você não vai me dar sorte, né? E vocês aqui cobrindo a sua matéria, né? Quem sabe você dessa vez não ganha. O Repórter Justiça termina aqui. E você pode participar do programa. Escreva pra gente e envie sua sugestão. O nosso e-mail é reporter.justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br. Semana que vem tem mais um tema do seu interesse. Até lá. Tchau. 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 Tchau.